Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Pra você que não me conhece, eu sou a Kiane, eu moro aqui em Terramin, Coreia do Sul. Como vocês todos já sabem, pra você que já faz parte do nosso canal, sejam bem-vindos também, tá? Então, eu tô assim, não sei nem como me falar. Sejam bem-vindos, tá, gente? Pra você que quer aí, quer conhecer a Coreia do Sul, convido a você se inscrever no nosso canal, fazer um tour, tá? De forma gratuita, sem pagar nada. Totalmente de coração, tá bem? É, então, se inscreve no canal. Rapaz, eu tive uma briga com a minha sogra. Mas não é bem uma briga, eu não sou ficar perdendo tempo, não. É, com briga. Eu não, eu acho que é uma coisa totalmente, sabe, desnecessária. Pessoal, escolhendo, vá, vá, escolhendo, vá, mais forte, vá, pra cima, vá, de com força, vá. Sabe, eu sou assim. Mas, eu não perco meu tempo com isso, nem tão pouco absorvo. É o seguinte, ela já é de idade, tá, gente? E, tipo, eu tenho um respeito muito grande por ela, né? Por ser a avó dos meus filhos. E aí, o que que acontece? Ela mora aqui próximo da minha casa. Eu acho que vocês já viram os vídeos aí que eu não edito nada, que eu quero que vocês me vejam como pessoa comum mesmo. Não tem esse negócio. Ah, faz uma capa. Não, não. Eu boto aqui, é pra nós do virtual, pra real. Tá certo? Sem edição. Entendeu? Sem fingimento. Não tô aqui pra atuar, não. Eu sou pessoa comum. Rapaz, desde ontem, né? Eu tava na casa dela, pra quem acompanhou lá na live, né? Que eu tava na casa dela. Aí, ela, rapaz, ela... Gente, eu não quero desmerecer ninguém, jamais. Longe de mim, tá? Aí, o filho dela, porque eu tenho uma cunhada, um cunhado e o pai das crianças. Aí, eles são gente boa comigo. Aí, o que que acontece? A filha dela mora aqui próximo. Não, não é aqui na cidade onde que eu tô, tá? É em Sou. Aí, o filho dela mora com ela. Aí, o que que acontece? Rapaz, ela queria enrolar o cabelo dela, fazer permanente. Entendeu? Ah, é como é? Permanente é pamamoria, que na Coreia fala, né? Enrolar o cabelo. Eu disse... Eu fiquei olhando. Não vá, né? Porque elas iam se reunir como tá muito assim ainda, né? Porque ela é de idade, como a porcentagem é grande também. Ela tem imunidade dela bem baixa. E tanto que eu vou até ver se tem mais vitamina pra ela tomar. E eu ajudo no que eu posso, né, gente? Eu sou Mionori. Mionori é Nora. E eu ajudo, porque ela é a avó dos meus filhos, né? Então, o que que acontece? Eu até falo com o pai das crianças sobre tua mãe tem que ter um tratamento psiquiátrico, meu amigo. Porque não é normal, não. Aí, ela reclama pra mim. Eu ligo pros filhos, ó. Tá acontecendo. Eu não sei, né, gente? A gente, né? Não dá. Então, assim... Aí, ontem, ela foi enrolar o cabelo, né? Pra fazer lá o permanente. E ela disse assim, não, eu preciso fazer porque cabelos enrolados é igual de anjo. Eu falei, pois vai aí, como é que vocês vão fazer, né? Não, a gente vai se reunir. Aí, uma pessoa vai vir pra fazer. E foram pra lá buscar ela. Ela chegou valente, meu irmão. Valente. Me esculhambando. Falando que por que que foram buscar ela cedo. Por que que não deixaram só pra de noite. E o que que eu tenho a ver, né? Aí, eu pensei assim, não, bom. Eu vou trocar o número dessa porta aqui, que a porta de lá é automática. E igual daqui. Não tá mais na chave, não tá mais não. Não é de chave, não. Aí, rapaz, ela me esculhambou. Não, minha amiga, aí já é demais, né? Aí, já é demais. É que não dá pra mim falar, quando a pessoa tá muito falando assim, é falta de respeito. E como ela é mais velha aqui, eu não vou contrariar, né? Aí, quando eu penso que não peguei, liguei pros filhos dela, né? E falei que ia trocar o código da porta. Pois tu acredita que ela ligou pro Lucas pra ir ajudar ela. Pra poder jogar o lixo. Conversa fiada, homicêndo. Eu tava lá e joguei. Deixei tudo nos conformes pra ela. Agora que eu vou sair pro mercado aqui pra comprar verdura pra ela. Porque ela disse que ela tava passando necessidade, ó. Rapaz, e ela disse que o pessoal tá tudo contra... Contra ela, porque ela quer passear, ela quer jogar baralho. Ela quer encontrar as amigas dela. E ninguém deixa, porque essa quarentena não é normal, não. Não é normal, não. O que ela queria denunciar era do presidente, ó. Aí, ela vem esculhambar comigo. Aí, eu falei assim, não, vamos ter calma. Porque não tem, não é só assim, ó. Que tá passando por isso. São todos nós, né? Eu tava explicando pra minha sogra isso. Gente do céu. E ela fica valente. Ela tem a voz bem mais alta. E eu fico olhando... Mas, rapaz, não faça isso, não. E aí, eu já disse. Eu vou trocar de novo lá. Porque ela não sabe o código, não. Foi o Lucas que foi pra abrir a porta, sabe? E eu não me contou. Não me contou, não. Foi. Agora, eu vou dizer que era pra ficar lá. Porque, senão, minha gente, eu vou ter que pegar uma camisa de força. E botar ela aqui, né? Pra moda ela não querer fugir. É. E ela é desse tamanho, assim, ó. Pensando até... Assim, porque ela até é um gnomo, sabe? Porque podia sofrer de ananismo, né? Mas, é porque ela é muito pichiquitinha, gente. Ela é desse tamanho, assim, por mim. E ela é bem gordinha. Ela diz que não é gorda, não. Essa alimentação que não é boa. E come, viu? Ó. E toma de lapada. E daí, eu não sei o que fazer, não. E ela fica valente. Eu vou ligar pra filha dela. Eu vou. Porque eu não dou conta, não. Porque depois vai que, né? Eu tenho medo, né, gente? Tenho que ter medo. Mas eu vou precisar de uma camisa de força aí. Pra botar ela dentro, né? Porque ela é valente desse jeito. Me esculhambando aí. E o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer? Vou botar ela aqui nesse sofá aqui. Pra ela ver drama. É a novela coreana. Eu não gosto, não. É. Aí, ela fica lá, minha. E come, viu? E ela diz, e aí? Não tem nenhum... Aquele pudim de coco aí, não. Não, pra nós? Eu vou fazer, gente. É manjar, né? É manjar. Vou fazer pra ela. Vou pra ajudar, né? Porque... Não. É demais. É demais. Vou pra ajudar. É isso, minha gente. Meu desabafo. Uma briga com a minha sogra. Eu tô incrível com ela. Valente, né, cara? A tua sogra é valente desse jeito? A tua sogra é coreana? Porque a minha... Cada uma... Cada uma... Só figuraça, meu amigo. É. É. Bom, eu vou no mercado agora. Gente, na moral, like. Sem moral, dislike. Tá isso aí, que é família, né? Qualquer momento, eu vou postar ela pra vocês verem. Tá certo? Valeu? Então, é isso. Eu vou tentar ver como é que ela tá lá agora também. Vou no mercado aqui, comprar as coisas. E depois eu mostro pra vocês de que meio a gente tá vivendo aqui e superando a quarentena. Tá certo? Desde já, muita gratidão. Se sinto todos abraçados por mim. E é isso aí. Valeu? Vejo vocês aí. Quem sabe numa live ou num vlog. Desculpa, meus equívocos em português, tá? Mas... Tá certo? Ratu! Ah, ratu é assim. Kudô é assim. Ratu, coraçãozinho. Kudô. Like. Tá certo? Foi, gente!